E da boa peça, congão e com amor, conta cangaceiro! Vem cangaceiro, escola guerreira, cidade dos profetas que me faz feliz. Cidade dos profetas, a jovem verdadeira, congonha satana do agreste feliz. Eu sou cangaceiro, congão e com amor, conta cangaceiro, cidade dos profetas que me faz feliz. Congonhas de Santana e nosso do agreste, cidade dos profetas que me faz feliz. O nordeste cantou, minha cidade e dos profetas, e a cidade vem cantar. O cangaço vem aí, e hoje a cidade vem cantar. Hoje Congonhas de Santana, do agreste e agora cantar. Hoje o bafo de bode, a cidade na avenida. E os nossos palhaços, palhaçadas. Hoje de Congonhas de Santana, do agreste, eu sou encantando. E agora eu sonhará. Congonhas de Santana, Congonhas de Santana, e o caçarola, e vem cantar. E a cidade dos profetas, em sim, senhor. Olha, e agora de Congonhas? Santana, do agreste, vem cantando. Olha, olha, caçarola, minha cidade, em Congonhas de Santana. Tem sim, senhor, e do agreste, a cidade dos profetas. Os palhaços, e vem cantar. Congonhas de Santana, hoje do agreste e agora. Sou os palhaços, encantando. E agora Congonhas de Santana, e do agreste, vem cantar. Nossos palhaços, e agora, nós revela de Congonhas de Santana, o agreste cantar. Lá vem cangaceiro, escola guerreira. Congonhas de Santana, do agreste feliz. Eu sou o cangaceiro, razão brasileira. Congonhas de Santana, do agreste feliz. Eu sou o cangaceiro, escola guerreira. Congonhas de Santana, do agreste feliz. Escola do peito, paixão verdadeira. Congonhas do agreste, me faz feliz. Em Congonhas de Santana, que faz cantando. E o cangaceiro, e a cidade, e agora. Hoje o povo na avenida. E hoje, e agora sim, canta. Cangaceiro, e na cidade. Hoje o lampião, e na avenida. Hoje, a nossa e o povo. Congonhas, agora cantar. Como diz Santana, do agreste encantar. Agora vou, meu azul, meu rei preto. Congonhas. Santana, da greste. E faz valor, agora o cangaceiro. Caçarola. E hoje, agora. Nosso povo é de bode. E o povo brasileiro, é o povo de Congonhas. É o caçarola da cidade de Congonhas. Tem, sim, senhor. É dos profetas. Os palhaços da cidade. Nosso povo, e agora o brasileiro. É o nosso povo. Minha cidade vem cantar. Hoje a palhaçada de Congonhas. E o povo, o moço e o povo cantar. E hoje, o cangaceiro e a cidade dos profetas. Ao unidos, manda cangaceiro. Hoje o povo cantar. Hoje o povo cantar. Hoje, meu amante. Lá vem cangaceiro. Moleque, cangaceiro. Que me faz feliz. Congonhas de Santana. Do agreste na avenida. Moleque, cangaceiro. A jovem, cangaceiro. Lá vem cangaceiro. E fala, guerreira. Cidade agora que me faz feliz. Eu sou do preito. A jovem brasileira. Congonhas de Santana. Que me faz feliz. Avante, unidos do cangaceiro. Valeu, meu presidente. Meu querido Sérgio. Sérgio Procópio. Fizemos carnaval na avenida Elias Nalto. A despedida da Elias Nalto para Carlos Medina. Nós falamos do palhaço mais feliz. Obrigado, nosso vice-presidente Marcos Falco. A cangaceiro brilhou na avenida Elias Nalto. Alô, Paulinho Bortelho. Batucada a fiel de Jataúba. A nossa escola ficou em quinto lugar no desfile das campeãs do Carnaval de Congonhas Santana do Agreste em 2015.